Muito bem, de volta com o TVC agora e o quadro TVC Emprego. Já tudo pronto já para anotar aí as oportunidades de vagas para Três Lagoas? Não? Então corre, Chuchu, porque já está chegando na sua tela a vaga para Eletricista 1. Valor do salário, R$ 2.000,00, 67984577139, 67984577139. Além do salário de R$ 2.000,00, a pessoa que for contratada vai ter o ticket, alimentação, seguro de vida, refeição na empresa e também transporte. Se você é eletricista com conhecimento e comprovando a experiência em carteira, está aí essa oportunidade para eletricista aqui em Três Lagoas. A segunda vaga é para auxiliar de produção. Valor do salário, R$ 1.798,00. O telefone que você vai agendar a sua entrevista é 6735226694. 6735226694. Além do salário de R$ 1.798,00, a empresa também oferece transporte, refeição na empresa e cartão alimentação. Se você se candidatar auxiliar de produção, está aí uma ótima pedida para você que quer trabalhar. Motorista MUNC. Eita, mas essa vaga está dando o que falar, né, gente? Toda semana tem uma oportunidade dessa. É o telefone que você vai agendar a sua entrevista para apresentar aí o seu currículo e, é claro, os documentos necessários para ser motorista MUNC, como a CNH e o curso. Benefícios além do salário, como R$ 400,00 de vaga de limitação, convênio médico. Tá bom? Essas e outras oportunidades já estarão lá no nosso portal daqui a pouco.